Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast com o Enoco Lúcio aqui na Epand TV. Este podcast é patrocinado pela Farmabusiness, que é uma empresa de consultoria e prestação de serviço no ramo farmacêutico. A empresa que está conosco desde zero inscrito até agora, que estamos com 20 mil inscritos. Acho que até o vídeo sair também estamos com 50 mil inscritos. Mas vamos, querer é poder. A Epand TV está com uma nova dinâmica. Agora acrescentamos a nossa grilha de programação para além do beat da banda, tudo a dobrar. Voltamos com a temporada do som acústico. Já tem aqui o som acústico com o John Kanga, um excelente músico do gênero jazz. Tem o episódio dele, ou seja, o som acústico dele está extraordinário. Neste final de semana teremos o som acústico com o Sisko Ndala. Sisko Ndala, que é o artista do mês aqui da Epand TV. Ele que está com esta música que está a passar aqui. É o Guris. Na vossa telinha, a música Papá Trabalhou. Você que está a ouvir ali, você que está a ver este vídeo, corra aqui na descrição. Tem o link e assista a música. Porque essa é a música do mês de outubro daqui da Epand TV. Moça, Papá Trabalhou. E vamos lá saber se o papá trabalhou em que aspecto. Se o pai estava na obra a trabalhar. Mas o Sisko poderá responder isto com sua linda música. E nós somos assim. Somos do governo. Do governo da Colômbia. E já tivemos saudades porque o colombiano é o filho da Epand TV. É nosso parceiro, é nosso amigo. Está conosco em quase todos os momentos. E acho que há dois meses atrás, dois meses ou três meses, fizemos um concurso muito bonito. Que premiamos aí um pessoal que descodificou as barras do colombiano. Na verdade, hoje é um podcast especial porque nós vamos falar sobre o percurso do colombiano na T11. Para quem sabe, e você que está aqui claramente sabe, que o colombiano não passou de fases, mas chegou nas meias finais. Vamos falar sobre isso porque é uma batalha ainda que tem muitas interrogações e nós vamos tirar isso aqui a limpo, aqui na Epand TV. Mas vamos falar sobre o percurso. Vamos falar sobre a primeira batalha, a segunda, a terceira e a quarta. Colombiano, seja bem-vindo à Epand TV. O que é a tua casa, meu bro? Estamos aqui, estamos aqui. Volto à casa. Pronto para mais uma conversa? Sempre bom. Sabe que as conversas daqui coelho, coelho? Não, coelho, coelho. É bom sempre conversar com alguém que nós temos uma ligeira intimidade. Boas, boas, boas. As conversas daqui geram bons corpos. Tivemos um colombiano diferente na T-10, tá? Mas também eu acho, assim, opinião própria, acredito que muita gente aí vai concordar comigo, tivemos um colombiano bastante diferente, muito forte na T-11. Quais foram, assim, os mecanismos que o colombiano utilizou, por exemplo, né? Depois da T-10, a ideia é... Todo artista aqui é atração na temporada passada, quando iniciar uma outra temporada, ou vem muito down, poucos deles comércio, poucos deles continuam consistente. Mas nós vimos um colombiano muito, mas muito diferente, e boé quente, razão pelo qual é que chegou até as minhas finais. Eu já vejo de forma diferente. Eu não acho que... Eu não acho que eu fui diferente, eu fui igualzinho. Igualzinho não, evoluí ligeiramente, tá vendo? Mas o filme não mudou, porque o ano passado eu fui o protagonista da temporada, e ainda sinto que fui o protagonista dessa temporada. As coisas mais relevantes da T-11 têm sempre o meu nome aí associado. Então, não é algo... Totalmente diferente. E do ano passado para o ano passado foi a mesma coisa. As coisas relevantes da temporada passada também tiveram o meu nome aí associado. Nós estávamos a falar de um colombiano que apostou... Não vou dizer assim, apostou muito em performance, apostou muito em espetáculo, principalmente nessa T-11. Vamos ver um colombiano que trouxe tipo uma das melhores construções em termos de barras da temporada. E era... Era óbvio, né? E talvez encontrássemos... Se fosse... Se o colombiano tivesse que estar no mesmo nível, era óbvio ter que ver um colombiano que trouxesse a mesma sequência. Mas as duas sequências da T-11 não são as mesmas da T-10. É... Não, mas também acho que é mesmo o tempo. O ano é um ano posterior, então não podemos rimar com o ano anterior. Boas. Já teve uma ligeira evolução, sim. Boas, boas. Já tem que ter sempre essa ligeira evolução, porque os anos vão passando e as ideias são diferentes. E são diferentes... É... Melhor... Não pode ser... Melhorada. Como o colombiano estuviado disse que... Encenação é boi gato. Encenação ainda é boi gato para mim. Ainda é boi gato. O que é que eu entendo por encenação? Eu sinto diferença entre encenação e performance. É se prestares atenção em tudo o que eu faço. Se entrar algum elemento estranho quando eu estiver a rimar, eu é quem vou fazer aquilo acontecer. Eu, quando entrei... Quando entrou um homem para traduzir as minhas barras com linguagem gestual, não é o homem que entrou aí, agora eu estou parado e ele é que está fazendo tudo. Eu estou sozinha ali olhando. Não, mas assim, eu acho que a performance que ficou mais na mente das pessoas é aquela aí. Qual? Aquela performance da mulher, daquela mulher que entrou. Ah, da moça que entrou? Da moça que entrou. Não, aquilo ainda não fazia parte nem da batalha. A batalha começa quando dizem, o Maicon é todo o teu cosp. Aquilo fosse uma entrada, aquilo nem conta. Aquilo nem conta para avaliação do júri, aquilo não tem nada a ver. Ok, ok. E quando começa a batalha, tudo o que eu fazer, se entrar algum elemento extra, eu é quem vou fazer aquele elemento extra se movimentar, diferente de outros gladiadores que eu reprovo. O que eu reprovo é o quê? Alguém está a rimar, está a rimar, depois, agora vai ver o que vai acontecer aí, pá. Agora que ele vem, entra um gajo a fazer teatro, pega, puxa aqui, e ele só está assim, parado, aquele tempo dele parado. O tempo está contado, depois vão falar que ele rimou um montão, e você rimou pouco, isso é que eu digo que é gato, é que é off pra mim, não é que ninguém pode trazer elementos extra na batalha. Então, que fique claro, não essencialmente a encenação, mas é a encenação tem que estar acompanhada com barras, tem que estar acompanhado com performance. Você é quem tem que fazer aquilo andar. Quando eu falei aquilo, eu já tinha feito a batalha com a gel, e na minha batalha com a gel, eu quando começo a rimar, entram os elementos como as cordas, eu começo a rimar, os prédios dos lotes vão desabar, e eu vou ter que explodir isso, entre os elementos a fazer e o movimento de... De encenação. Sim, mas eu e quem, tudo o que eles estão a fazer, é o que eu estou a narrar, eu defendo isso. Claro, claro. Colombiano versus ninguém. Uma batalha que, para muitos, era batalha um pouquinho mais esperada, porque é uma batalha sem barras, sem nada, só a imagem em si já vendo, porque a batalha é temática. O que é que o colombiano, como é que estava o coração do colombiano quando recebeu o convite, ou quando recebeu a informação de que devia batalhar com ninguém? Não, foi fixe. Foi fixe porque o ninguém é um gladiador que o nome te dá vários ângulos para lhe atacar, talvez, se bem que eu gosto muito de tocar onde todo mundo podia ir tocar, mas ele, o nome em si, já te dá boas opções de ataque. Então, se tiveres aí buscar barras, barras e em algum momento sentires que o pessoal não está contigo, falas alguma coisa sobre o nome dele, ridicularizas e faz aquela mesclagem entre ninguém quer algo que não existe e o ninguém quer ele, a casa já cai. Então, tem todo mundo que batalhar com ninguém, até o pessoal se cansar e ver que estão a ser muito repetitivos, vão se dar bem quando ridicularizar o nome dele. Boas, boas, boas. Assim, acho que alguns diziam ou dizem que a batalha estava meio que equilibrada, ninguém apareceu também diferente naquela fase. Será que sentiste isto no palco, no primeiro, segundo, terceiro round, alguma coisa parecida? Não, na realidade eu não senti. Porque há uma diferença. Isso aconteceu também com as batalhas que depois vamos falar, que também fazem parte da temporada que passou. quando alguém já é tido como, ah, esse gajo é o favorito. E depois tem um outro que o ano passado foi uma decepção. Sim, a expectativa toda. E vem um mediano, não mediano não, ele teve fiche, mas que vem num nível fiche. E levam, porque não esperavam aqui dele, esperavam aqui. Se ele veio aqui, vão mandar para aqui. Foi só isso. Boas. Qual foi, tipo assim, round, ou por exemplo, existem sempre aquelas barras ou sequências que preparas, ou no momento da batalha, mandas e a casa caiu, e você acredita, tipo assim, tipo, um montão de esperança que irás vencer essa batalha, que irás vencer a batalha. Sim. Na RPL é muito perigoso você ser o primeiro a rimar. Porque depois tudo que o oponente vem, só sobrepõe o que você já falou. E parece que ele está a te subir. Então eu entro no primeiro round, ele entra no primeiro round dele, e a casa fica do, ah, um zero, como se ele tivesse a ganhar. e você vê, pô, como assim, se o meu primeiro round também foi um fai. Quando eu entro, e eu tenho essas brincadeiras quando estou para começar um round. Quando eu entro com a brincadeira do Lutonda, que nunca transferiu, a casa volta a cair no nosso segundo round. Então eu ganho de novo o mesmo pique e vou para cima. Aquela cena do Lutonda levantou, me fez ver que esse cara vai morrer. Sim. E depois ele, acho que teve uma sequência que ele ficou... Só não lembro, só não lembro qual. Mas ele ficou assim, tipo, meio que perdido. Começou a ter algumas brancas. Sim, depois do meu segundo round, ele já não foi o mesmo. Porque se eu no segundo round viesse um pouco calmo, ele cresceria no seu segundo round. Porque o meu primeiro round, ele veio o primeiro dele e pareceu que ele está em cima. Se eu viesse morno, ele cresceria no segundo dele e ficava mais ou menos, quase que uma batalha ganha para ele. Um zero, um zero, um zero, um zero, um zero, zero. Tem sido tipo... Já existia essa febre, mas parece que está de forma mais intensa e às vezes eu acredito que tem atrapalhado muito a performance dos gladiadores. Não, é, é. Estás a ver? O povo aí ultimamente está a ditar... Eu não sei o que está a acontecer com o público, sim. Eles estão a ditar o rumo das batalhas. Se hoje, para eles, não é você, não é você mesmo. Sentiste isso, principalmente nessa batalha com ninguém, quando depois de rimar o seu primeiro round... Ele veio na dele, um zero, um zero, um zero, um zero. É. Mas o principal foi na Barbie, na Barbie mesmo. Aquele pessoal já queria me ver cair no dia da Barbie. No dia da Barbie era um zero. Você vê a casa toda, um zero, você vê cheio. Eu rimei fixe. Um zero como? Fica só do empate, empate. Sim, sim, sim. Não, e essa batalha, acho que a batalha contra a Barbie, nós estávamos juntos no Prêmio Nova Geração e acho que foi alguns dias... Já tinha acontecido a batalha? Acho que só tinha... Ah, estávamos juntos antes? Sim, sim. Eu só tinha saído o sorteio. E aí eu dei o cruzamento, eu disse, opa, vais calhar com a Barbie. Você disse... É assim, calhar com uma novata é muito mais perigoso do que calhar com um veterano. Será que é por conta dessa situação que acaba de falar? De? Favoritismo, mesmo se ela via assim um pouquinho mais... Mas o mediano de alguém que não é tido como forte é algo surreal para quem está a ver ou para quem está a ouvir. Mas acho que o teu emparelhamento devia ser contra o... Acho que é com o Cangaji, certo? Não. O que é que acontece? O emparelhamento... Acho que eu já expliquei em alguns sítios. O emparelhamento é pelo cartaz. Sim. Não, não é pelo cartaz. É pelo cartaz porque as batalhas acontecem conforme o cartaz. Mas o emparelhamento segue a ordem das batalhas no local. Sim, sim. O que é que acontece? Eu cheguei para ser o primeiro a batalhar. Não, para ser o segundo a batalhar. Naquele dia quem batalhou primeiro foi a Barbie com o Libasussa. O Libasussa, sim. A segunda batalha seria eu e o Benilão. A terceira, Brasa e Babalux. A quarta, o Cangaji contra o Dez Camilo. Eu cheguei, o horário certo. O Benilão atrasou. Ok. E viram a necessidade de colocar o Brasa e o Babalux na segunda batalha. Estragou a ordem. Completamente tudo. Não foi porque o Benilão não estava mesmo. Eu estava lá para fazer a batalha, o Benilão não estava. Quando o Benilão chegou, nós fomos a terceira batalha. Então, tivemos que calhar com a primeira batalha. Eu não calharia com o Cangaji. Ah, era com o Cangaji. Deveia ser uma batalha fixa. Era com o Cangaji ou o Brasa? Não, o Cangaji. Era com o Babalux. Não. O Cangaji ou o Babalux? Entre o Cangaji e o Babalux. Porque a batalha do Cangaji nem seria a última também. O Babalux contra o Brasa acho que era para ser a batalha principal. E é? Naquele dia aconteceram algumas coisas que as batalhas tiveram outra coisa. Outro rumo. Outro rumo. Boas. Barbie. Adversário. Benilão. Não, ainda estamos na Barbie. No fundo, nos fugimos. Não, porque se estamos na sequência das batalhas, ou depois de eliminar o ninguém, o oponente foi o Benilão. Ah, foi o Benilão. O Benilão. Foi a minha batalha mais perigosa. Perigosa por quê? Não, eu não sabia o que o Benilão traria. Eu normalmente assisto as batalhas dos gladiadores e tenho confiança com muito pessoal fora, 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 fora do, 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 do. Que trabalha com os gladiadores. Eu conheço quem faz as coisas de um e do outro. Então eu consigo olhar nesse UI e eu sei até onde esse UI consegue chegar. O UI e o UI dele? Não. Se ele está rimando o mambo do UI dele, eu sei até onde ele consegue chegar. O UI dele, então eu sei que se esse UI... O João Carlos esteve aqui no 25 Minutos de Freestyle e disse na batalha contra o Dário, e disse o Benilão que ganhou e eu escrevi para ele duas vezes. Também pode. Agora está a tornar público. Não, então o Benilão lhe escreveu, não pode, gente, porque o Benilão tem coisas na batalha dele que também pertencem. Também pertencem? Não tem, eu já falei isso várias vezes. Não, na batalha contra o Dário. Contra o Dário, sim. A performance do Benilão do... Do Zé Pequeno. Zé Pequeno. Sim, aquele mambo me pertence. Eu quando pensei... Não, créditos, créditos, créditos. Não, 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 não. Eu quando pensei no Zen Ninguém para atacar o Ninguém, porque eu estava para batalhar com ninguém, depois do Zé Pequeno, você como já é tido como o gangster da liga, se o Zé Pequeno e atrofiar, vai ficar fixe. Mas agora a cena do Bibi do Brasil, usar o sotaque brasileiro, ele já é que evoluiu aquele mambo e ficou fixe. Então, é muito frequente a nível dos gladiadores, eu sei, mas assim, quem está em casa talvez não saiba, darem dicas. É bom, é normal, é bom, é normal, é bom, é normal te falarem sobre, olha, como é que é, pô, se você atacar nesse ângulo, é fixe. E aí você pegar e evoluir, mas é muito perigoso, eu particularmente não costumo, eu posso te fazer, ai, 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 pô, grande mambo, mas depois vai vir na batalha, eu não vou usar o que você me falou, porque é bom, é perigoso, aí as pessoas passam muita informação, tá é? E agora, agora está pior. Está pior, está pior, onde tem valores, um gostinho, grande, tem que acontecer essa cena. Alguns passaram aqui, já há algum tempo que não fizemos mais podcast com os gladiadores, mas alguns falaram que tem gost e tem os intermediários, gost intermediário, tem intermediário do intermediário do gost. Eu particularmente me entendo bem desse, mas tem o que? É, mas tem, é, me dás um, me dás um toque e eu é quem dou o toque em quem vai te passar, quer dizer, ele me passou e te passo, e depois quando vás a informação, você nem vai saber. Como se eu é quem mandei, e não é. Alguns até disseram, não, acho que o mesmo e vendeu para os dois, 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 para os dois. Sim. 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 E aí, você vê para o fulano, só que o fulano não rimou, eu acho que o fulano é quem lhe deu, está a ver? Sim. Eu passo nesse gladiador, mas ele não curtiu desse mamu. E depois um outro, ele fala, pô, pô, vou batalhar no domingo, e não tens aí alguma mulher, tem que um esboço toma, ele rima como se esse gladiador é que lhe deu, mas esse gladiador que lhe deu é uma outra tropa. Sim. Aí tem um esboço, mamu. Máfia, uma máfia. Máfia, uma máfia. Bé, 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 bé. Tem gajos que estão a me ver disso. Acho que as próximas temporadas terão taxa, uma linha. Chegam a comer mais que os gladiadores. Sim. Você vai encontrar gladiadores que a batalha foi ontem, domingo, já lhes pagaram, você viu que lhe transferiram 500 pau, mas ele não tem 100 pau. Sim. Tem um esboço, mamu aí. Ah, ok, porque é distribuição eletrônica. Ya. Do Ghost 1, do primeiro round. Aí tem modalidade, aí você compra batalha, compra e-round. Ok. Tem boi de mamu aí. Ok, ok, ok. Aí tem tudo. Comprar batalha? Não, não é comprar, pagar, pra procurante perder. Podes comprar uma batalha completa num Ghost, como é que é? Ah, ok. Vai me escrever a batalha toda. E como pode despedir pra descreverem só? Não, já tenho tudo, dá-me faltar o terceiro round, como é manda ainda. Não, mas há pessoas que pra terem, assim, pra... Às vezes pra ter uma batalha completa, uma batalha dura, você diz que tens dois rounds. Ele pode dizer, não, olha, mostra os teus dois rounds, pra eu ver como que é. E é, você não se confia, vai ter que dar no Wiki pra supervisionar. E é dali onde as barras começam a avançar. Porque se não lhe mostrares os teus dois rounds, ele só vai conseguir vazar o que ele escreveu. É. É. Tá duro, o que é que tá violento? É. Você vai ouvir um Wiat te responder perfeitamente, não sei na que coisa. É. Vai ver lá acontecer isso. Tipo, irmão, porque se você sabe, você vê a resposta... E depois o que é que dá impressão é que parece que ele tá respondendo na hora. Não, não é, nunca é. Não é, não é, não é. Não é, não é. As... As respostas... As respostas perfeitas aí na liga, ou vazou informação, ou é pré-elaborada. Já existe aquela resposta. Você sabia? É bom, é normal as pessoas virem me falar do Wiat. Esse Wiat colombiano, você não é colombiano, você vê? Esse Wiat pode vir falar sobre isso. Vou guardar já uma cena aí nas nuvens, que se ele tocar nesse mambo eu vou falar isso. Já tenho, boas. Não te criei no momento. Aquilo tá aí já pendurado porque é bué previsível o oponente vir falar sobre essa cena. Por isso é que parece uma resposta bué perfeita, não é? Hum. Yeah, yeah, yeah. Não, faz sentido. Não. E o Benilão, tava eu a falar. Eu tinha muito medo daquela batalha com o Benilão. Eu sei que ele já recebe aqui, recebe aí. E foi numa fase que ele ganhou o Dário e tinha 5 milhões. Pô, era muito perigoso. Ele podia pagar quem ele quisesse, tá vendo? Mas eu também tinha uma cena na cabeça. Esse gajo pode vir fraco. Porque o pobre quando tem um cumbu fica atrapalhado. Ele ia ter que comprar caos. No dia seguinte procurar onde tava vender cadeirão. Então ele podia ter menos tempo pra ensaiar. Eu vi isso pode ser a vantagem. Acho que foi isso que aconteceu. Qual foi a diferença de dias de uma batalha pra outra? Um mês, eles dão um mês. Ah, um mês, ok. Yeah. Que pra ti parece ser que? Ser pouco, ser muito. Assim, pra nós, tendo espectador. Pra vocês que estão a ver, é. Mas pra vocês, claro, que é pouco. Você tem uns dias só pra escrever. Não, mas agora tem diário. Quem recebe é diferente. Mas quem escreve é boema, like. Porque quem recebe é só ensaiar. Quem recebe é só ensaiar. Quem recebe é só ensaiar. Quem recebe... Eu tenho informações das pessoas que recebem. Ele tá a batalhar. Já sabe mais ou menos com quem vai ser o cruzamento. Já tá a escrever a batalha pro possível tropa que vai calhar com ele. Porque as batalhas você tem mais ou menos certeza de quem vai passar a saber. O Kanga Ji vai calhar com quem? Com o KF. O Kanga Ji vai bater o KF. Então, é melhor escrever já pro Kanga Ji. Yeah. Aí tem bué. Esse mal. Não, mas na batalha do Benilão, depois acho que... Depois de todo mundo já... A batalha já tava praticamente ganho. Yeah. Mandaste uma dica dizendo que... Eu escrevi pra ti, estás a ver? Eu tenho que terminar o terceiro round. Porque senão esse material é inútil. Não vai dar pra outra pessoa. Isso não é diretamente pra ti? Uhum. Mas se não fosse... Acabou, acabou. Guardava pra outra pessoa. Yeah. Escusaria de forçar o cérebro no outro dia. E sobrou... Contra o Benilão tem muito... Tem, tem, tem... Tem boa coisa que foi contra a Barbie. Ok. Sim, porque o round... O terceiro round eu quase que não falei muita coisa no Benilão. E tinha boas informações que não eram boas direcionadas a ele. Que dava pra usar contra outro oponente que eu guardei. Boas. É boas fichas. Quando o oponente desiste, você guarda quase que um round completo pra próxima batalha. Mas o que... Assim... Essa foi aquela batalha que disseste que o... Que o adversário não estava em altura. Não foi uma boa batalha. Não foi aquela batalha que você esperava. Porque nós estamos a ver que o colombiano, as batalhas... Ele é clássico em cima de clássico. Essa foi daquelas batalhas que depois... O que é que te veio em mente? Tão logo terminou... Não. Foi fich pra mim. Porque aquela batalha sobre o Benilão... Viesse fich, eu perderia. Porque eu nem tinha também perfeitamente na cabeça o meu terceiro round. A batalha do Benilão aconteceu... Deram um mês e no meio desse mês... Dessas quatro semanas... Eu tinha uma batalha contra a Géu na Lunda Norte. Eu vi essa cena... Sim... Não, teve uma batalha... Só não sei se foi esta. Foi uma batalha que... Que tinhas uma atividade na quinta... Sexta... Foi contra o Benilão, não. Sábado e domingo. Foi contra o Benilão. E domingo foi a batalha... Foi contra o Benilão. Foi contra o ninguém. Não, foi contra o ninguém. Foi contra o ninguém. Foi a primeira. Mas aí era suave. Por quê? Porque era a primeira batalha. Eu já tinha os rondes com ninguém na cabeça. O nosso grupo foi o último. Foi o D. E demorou muito pra chegar. Então era suave eu ter batalhas antes daquela cena. Agora contra o Benilão... A batalha contra a Géu no meio... Me dificultou. Porque eu estava a decorar... A cena da Géu... Onde tinham nos prometido um combo fixe... E pediram um bué... Pra ir fazer lá uma boa batalha. Porque disseram que os gladiadores que saem daqui vão lá... Vão meio que a brincar... Então eles pediram não. Vão meio um batalha de batalha. Eu vi não. Então eu tenho que escrever uma cena... Para aquele evento. E não repetir rimas que as pessoas já ouviram num sítio. Então aquilo me fez... Quando voltei de lá faltavam 2 semanas. É que comecei a ensaiar e a terminar a cena do Benilão. Se o Benilão viesse bué forte naquela batalha... Ele me deixava cair. E eu ia até me culpar pela batalha com a Géu na Lua. Mas será que faz sentido... Assim, só pra entender. A Liga proíbe os gladiadores de terem que batalhar no outro lugar? Não, não. Você é quem tem que saber o que queres. Se queres estar focado no prêmio maior que é o da Liga. Não te aconselho a fazer essas batalhas fora da Liga. Porque te desgastam ligeiramente. Pra quem é bom em free... Pode chegar lá, improvisar com o pessoal que tá aí sentado. Falar do senhor que tá aí barrigudo e tudo mais. Sai bem. Nem sempre sai bem. O freestyle não é perfeito todos os dias. Sim, sim, sim. Agora, quem depende de escrita e depois ir lá apresentar, não é fixe. Escrever pra tá lá, memorizar, ir lá. Depois voltar a escrever pra aqui e coisa. Vai te desgastar. Boas, boas. Então, o Benilão apareceu... Assim, acho que ele depois justificou. Justificou ao longo, durante a batalha, que não estava bem psicologicamente, por conta da situação familiar e tudo mais. Não, o Fly disse que sabia daquele. Então, nós em nenhum momento vamos duvidar de algo que ele, se calhar, já avisou um ou dois dias antes no Fly. Sim, 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 sim. E foi justamente essa batalha que foi o fim da temporada do Benilão. Porque o Benilão estava muito forte. Ele só fez uma batalha? Não, sim. Aquela batalha mesmo... Ah, yeah, yeah. Principalmente a parte do Zé Pequeno, então... A parte do Zé Pequeno, então... A tua parte... Não, aquele foi o show da batalha dele. Aquele foi o show da batalha do Benilão. Indiscutivelmente. A parte do Zé Pequeno. Foi o show da batalha do Benilão. A pessoa caiu, a casa caiu. Então tem dedos do colombiano. Que fique registrado isso aqui. Tem dedos do colombiano. Terminou essa batalha, novo desafio, Barbie. Uma gladiadora, em exceção, entrou na liga e começou a furar, furar. E parecia, assim, aos olhos de muitos, começou a ser uma gladiadora predileta pela estrada. Sim. E pelo carisma dela. Eu acho que é difícil ter que trabalhar com alguém que é bem carismático. Como é que foi a preparação para esta batalha? A tropa que escreve para Barbie é mó ui. Não, aquela é mó niga mesmo. É mó tropa. Temos uma relação fixe, fixe. Vamos trabalhar junto até numa cena de até 12. Que depois o pessoal vai ficar sabendo. O que acontece? Eu já sabia até onde a Barbie podia chegar. Porque eu conheço onde aquele tropa ia chegar. Mesmo sem entrar em contato com o material? Não, sem entrar em contato com o material. Só a capacidade do i. Esse i vai até ali. Ele é bom. Ele vai até ali. Só que tem uma diferença. Ele vai até ali. Mas agora o show. Eu, para além das barras, eu vou trazer sempre um show extra, tá vendo? Uma cena boa, nostálgica, que o pessoal vai lembrar. Pô, como é que esse i pensou de novo nessa cena do cafuca-fuca? Não sei o quê. Esses elementos contam muito. Então, eu sabia se ele vai chegar até aí. Ok. Mas ele não vai até nesse outro canto. Então, eu sabia que a Barbie cairia no meu primeiro, no meu segundo round. No meu terceiro round. Isso foi contra o Benilão e contra a Barbie. É batota. Foi que eu peguei músicas que eu tenho antigas e coloquei ali. E eu quando sei que esse primeiro, esse primeiro e esse segundo, esse gajo morreu. Eu não vou me estressar muito no terceiro. Porque eu sabia que estava a vir entre o canga e o mil gigas. Eu vi nada. Não vou se matar muito aí. Vou pausar. Foi música. E a música que está disponibilizada. Tem pessoas que já me acompanham. Como é que é você aí? Rimou, amor, aquele... Era numa... Aí não era para se matar mais muito. Porque eu sabia que o primeiro e o segundo já caía. O terceiro round foi música. Foi música. Música com umas coisinhas aí e coisas, mas... Foi música. Não. Boas, boas. Foi na batalha contra a Barbie que teve aquela encenação. Ou aquela barra do casal. Do casal foi no Benilão. É sempre numa segunda... Aquilo emputeco. É emputeco duro. Os shows principais estão sempre no segundo round. Porque o primeiro eu venho já tipo, Ah, pô, vou lhe matar. Mas se esse gajo estiver duro, No segundo round, no princípio tem que ter sempre um mambo para levantar. No Ninguém foi a cena do Lutonda. No Benilão foi a cena do casal. Na Barbie foi a cena do... Não gosto. É sempre no princípio... É sempre no princípio do segundo round, eu vou te colocar uma cena fixe. Contra mil gigas, eu fiz uma cena da Bantu Betty. Como é que é, Fly? Isso é coisa da Bantu Betty. O vencedor é tu. É a casa caiu. Sempre no princípio do segundo round, eu coloco algo já desconfiando que se calhar o nosso primeiro round vai estar já que ia se matar. Eu não na batalha contra a Barbie, acho que teve também a cena da Bantu Betty. Que falaste... Também foi no Benilão. Não, falaste no Benilão. Mas a Barbie... Mas a Barbie por imitar, eu só fiz recordar que aquilo me pertence. Por ridículo, tão ridículo. Ela na verdade, a Barbie tentou usar as mesmas técnicas que o Braza e a Geo usaram. Usaram contra ti. Pegar em algo que você faz e imitar. Sim, passou aqui. O Braza falou sobre isso aqui. O colombiano tá falando sobre muita coisa. Mas não abre muito o jogo, porque os gladiadores gostam de sentar aqui pra assistir tudo antes da batalha. Sim, távamos a falar sobre a Barbie que acabou porque... Não. Eu ia perguntar a situação do i que você lhe empotecaste, ué. É que aquilo parecia tão real. Tá vendo esse coto aqui? E o coto olha... As pessoas pensaram que é uma cena do momento. Não é cena do momento. Eu já sabia... Eu sabia que aí vão casais. Sim. E aí eu... E se não, tu tem esse casal naquele dia? Não, sempre tem casal. Sempre tem casal. Sim. E naquele dia eu tinha três. Eu já sabia que eu ia começar o segundo round e deixá-lo olhar que nesse lado tinha um tropa. Mas a boa tava meio que... Distante. É, tá aqui. A cadeira tá aí. E eu vi, poxa, se tá andar juntos. Tipo... E esses... Ainda não são casais. Ou se são casais, não tem uma intimidade difícil. Não. Esse gajo... Esse aqui... Esse aqui vai ter dia dele. Olho num canto, vejo um outro que também não tava com aquela mesma... Quando marquei esse wii, a boa tava pegando o telefone. E a mão apoiou um coto. Ele deve apagar pro gato comer. Começo a cena... Voltei pro toalhe da mão, ele também bem contente. Comentava esse wiki daqui, ele também já... Quando manda o mambo, ele ficou... Não, repete essa barra, por favor, colombiano. Qual? Essa barra mesmo do wiki que lhe mandaste. Eu esqueço o pacanê com as minhas... Não, eu fico a falar no Benilão sobre apresentar quase os mesmos conteúdos na banana. Evolução. Eu lhe devo... Sabe o que é evolução? Não... Não, tens que evoluir... E pra... Evoluir não vai distante. Tem boi de exemplo aqui na nossa frente. Exato. Tá aqui esse mano da plateia, vê. Ele dá a mão. Símbolo da inovação. Todos os eventos vêm com uma dama diferente. Não, o pânico que você causou naquele dia. Não, a internet parou por alguns instantes. As pessoas que não acompanham o rompimento. O quê? Eles caiu aquilo e em algum momento perguntaram como é que é isso ou o quê? Não, é o rompimento. E ele fala como é que eles se conhecem. Não, eu não vou assistir. Eles disseram, vamos então. É, é... Aquilo parou em pessoas que nem são desse circuito. Boa. Mas assim, depois disso, falaste com o I, chegaste de falar... Não, no mesmo instante, quem presta atenção é depois das pessoas invadirem o palco. Eu fui. E a mão, ele riu. A mão também riu. Eles saíram de lá já sabendo que... Aquilo é... Aquilo faz parte do show. E a moça disse que ele conhece bem. Sim. O Fleur teve que ir lá entrevistar. Na casa dele. Na casa dele. Então tem uma reportagem mesmo. Foram para lá, para a casa do casal. Sim. Sim. Acho que é para tirar... Para esclarecer tudo, possivelmente. Não, porque a internet estava a dizer que o casal se separou. Tiveram que passar lá que é para mostrar que está tudo bem. O pessoal também. O pessoal da internet são inconsequentes. Sim. Não tem a certeza da informação. Sim. Começam a replicar a informação que não tem em lá. É, é muito complicado. Se eu não desse direito, eles serão feitos. Sim. Eles no evento a seguir foram. Eles foram convidados a estarem lá de novo. Ok. Uma boa estratégia. Eles fizeram uma fotografia e postaram nos comentários. Mesmo essa moça está com olhos nem aquelas. Esse mesmo é pai grande. E era mesmo a moça. Trocou o penteado. Estava com o cabelo mais longo. O pessoal está aí após. Esse mesmo é pai grande. Eu morri da inovação. Mesmo essa nem aquela moça. Ficaram famosos. As... 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 as arduí. Nossa. Se encontra uma louca em casa. Não, você cai. Não quer saber até onde interpreta. Não, você cai. Ele caia. Se a moça estivesse em casa. E ele estivesse sozinho. Com mais alguém. Ou com uma moça que não tinha nada a ver com ele. Uma que também só comprou o bilhete e tá aí sentado. E eu faria algo que parecesse que eles são um casal. Que ele ia até que se explicasse. Aquela moça que tava orada dele era quem. Boas, boas. Essa... essa... No final de tudo. O pessoal... Venceu esta batalha contra... Contra Barbie. E o cruzamento foi com 1000 gigas. Mas ainda assim o pessoal... Deu muito propice também. Não, porque ela teve bem. A Barbie. Teve bem. Sentiste... O que é que faltou na Barbie? Assim... Como adversário dela. O que é que lhe faltou pra vencer aquela batalha? Não, essas cenas. As pessoas não... A RRPL não é barra do princípio ao fim. Se você não apresentar esses elementos extras... É bom e provável que você se caia... Se você cruzar com alguém que para além das barras traz esses elementos... Você vai perder. Por quê? Porque os juros vão avaliar a barra. E aí esse gajo teve barra, esse gajo teve barra. Não, mas esse gajo fez a plateia mexer fixe. Esse teve barras e fez a plateia pular. Você teve barras e fez a plateia pular um pouco. Então você cai. Ela teve fixe. Faltou um pouquinho mais de show. Show é importante. Ok. Está esclarecido. O show é importante. É entretenimento. Até porque, na verdade, a liga é entretenimento. O pessoal vai pra lá e quer pra se entretener. É um programa televisivo, se assim podemos dizer. É um programa, é uma plataforma, né? Que foi criada pra entretener. Sim. E já estamos na décima primeira temporada. A final vai acontecer. E é uma final... É uma final... Quente, quente. Mas bora lá. Depois da Barbie veio... Meus Gigas. Meus Gigas. Eu acho que no último podcast que nós fizemos aqui, eu perguntei sobre o que achas do Meus Gigas. Eu respondi. Acho que nem tinham Meus Gigas. Tinha? Meus Gigas. Meus Gigas. Eu lembro que tinha... Meus Gigas. Meus Gigas. Meus Gigas. Mas assim, o que achas do Meus Gigas antes da batalha? Só para ter uma boa concepção. Não, ele continua. Antes e depois da batalha continuo com a mesma opinião. Ele é dos gladiadores mais diferenciados. E na diferença dele, ele faz muito bem aquilo. Porque você pode ser alguém que apresenta um conteúdo diferente, mas... Eu senti que este conteúdo é diferente, mas é gato. O conteúdo dele é diferente e bom. Não. Não. Cruzamento com o Meus Gigas. O que é que te veio assim, tipo, na mente? Aí não tinha muita coisa. Preparar uma batalha contra o Meus Gigas. As minhas batalhas são preparadas iguais. Excepto só quando é alguém do gênero diferente. Porque eu não sou muito de rimar atacando toda hora o adversário. Não, 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 não. Você é escuro, você é gordo, não sei o quê. As minhas barras servem para... O que eu rimar para esse pode servir também para o outro. Então, quando calhou o Meus Gigas... Eu vi, não tem nada. Na verdade, aquilo calhou. O Meus Gigas teve mais... Depois de falar em você com esse, você com aquele... O Meus Gigas reclamou mais do que qualquer outra pessoa. Ah, é? É. É... Por quê? Por quê? É assim... É assim... Naquele meio existia o KFniga. E aí, então, qualquer um queria o KFniga. Queria usar. É. É... Se o... Se o Kanga G calhasse comigo... O Kanga G também ia falar por que que deram o... O colombiano. O KFniga no Meus Gigas e eu me deram o colombiano. É. Se me dessem eu o KFniga, também podiam falar que querem meter o colombiano na final. Por isso é que lhe deram o KF e nos meteram eu e o Kanga G. Alguém tinha que calhar com o KFniga. E foi o Kanga G. Então ficou eu e o Meus Gigas e o Meus Gigas. Só para entendermos, como é que acontece aí o emparelhamento? Principalmente para a meia final, para as minhas finais. Sim. Para a meia final, é... O Bossi havia dito que já não dependeria do coisa, do... Da ordem das batalhas. Mas o emparelhamento foi da ordem das batalhas. Eu batalhei. Eu fui a primeira batalha daquele dia. A batalha da Geo com o KFniga foi a segunda. A do Kanga G foi a terceira, acho. Não, a do Kanga G foi a última. Sim. Eu, por ser a primeira, tenho que calhar com a terceira. A terceira foi a do Mil Gigas com o Mafia. E o KF e a Geo foram a segunda batalha, tinham que cruzar com a última batalha. É. Na verdade, aconteceu com o emparelhamento. Mas o Bossi tinha dito que se calhar não seria. Mas acho que foi... Quando veio, ele viu e é assim mesmo. Também está fixo. Boas, boas. Achas que, assim, de uma ou de outra forma, o que realmente aconteceu naquela batalha? Porque é uma batalha que, pelo trailer, o pessoal tem uma percepção, ao assistir também tem outra percepção. Conta... Vamos falar dos detalhes, assim, desde o início até o final. Porque acho que essa batalha tem muito pra dizer ou essa batalha não é só autoexplicativa no vídeo. Porque tem uma percepção de quem estava lá, né? E tem uma percepção de quem assistiu, assistiu pelo vídeo. É. Aí teve muita coisa. É. Desde o momento que o Mil Gigas calhou comigo, ele já colocou na cabeça que a organização quer lhe fatigar. Oh! Então, assim, só por simples facto... De calhar comigo, já pareceu que a organização quer lhe fatigar porque seria pra ele suave que fosse o KF Nigga. E isso é... Isso são coisas comprovadas. Ele falou com pessoas e tem aí conversa. Então, ele sempre sentiu que a organização lhe colocou com... Então, quer dizer que, de uma ou outra forma, o Mil Gigas encontrou ou encontraria, talvez, um obstáculo maior... Que o Kanga Ji. Sim. Yeah. Porque, teoricamente, o KF Nigga era o mais fraco. Então, pra ele, qualquer um que calhasse com o KF Nigga estaria a ser facilitado. Então, fora ele, ele se calhasse com o KF Nigga é que não estaria a ser facilitado. Então, quando começaram essas conversas, depois surgiram esses meios, essas páginas do Facebook e tudo mais. Quando você é bom amigo de algumas páginas, elas tendem a passar informações ao teu favor. Ok. É... Então, nesse caso... Volta e meia, tinha postes de mil gigas. Esse é o terceiro ano que sempre lhe boicotam, não sei o quê. O ano passado, contra a máfia também. Ele não perdeu aquela batalha. Ele é sempre boicotado, mas dessa vez... Dessa vez a coroa não vai fugir. Já tava fazendo esse prenúncio. Eu já tinha boicotado. Eu já fui pra essa batalha sabendo que aqui é pra lutar contra o povo também. Eu já sabia... As pessoas já postavam de que, ah, nós não vamos deixar acontecer. Tem um pessoal que é anti-Fly Squad. O que que acontece? Toda informação... Qualquer coisa que eles saibam que o Fly... Pô, não é quer. Deseja. Ou talvez... Informação que o Fly gostaria que acontecesse... Eles só querem contrariar aquilo. E afinal vai ser no Namíbe... É... Demar... Versus... Não vamos deixar pro final ir no Namíbe. Muita turbulência... Essa batalha entre colombiano versus mil gigas... Acabou por trazer várias... Levantar várias perguntas. Alguns dizem que o colombiano queria ser favorito. Ou seja, queria... Que a organização queria que o colombiano passasse... Ou tivesse passe livre. Mas tá aqui o colombiano e vai, na verdade... Já fez referência, mas vamos continuar com esse assunto. Sobre a batalha do mil gigas. O colombiano acabou por afirmar que... Até certo ponto sentiu que o público... Queria que o mil gigas vencesse. Será somente na internet... Ou mesmo no local... Também conseguiste sentir isto... Antes da batalha. Porque antes da batalha... Acredito que vocês conseguem ver a atmosfera também. Será que já houve alguma atmosfera diferente... A respeito disso? Já, já, já... O mil gigas normalmente vai para as batalhas sozinho... Entra e vai... Já... Naquele dia... O mil gigas... Já... O mil gigas já comece... Já... Já teve uma complicação na porta... Porque o mil gigas já estava com umas 10 pessoas... Sério? Para entrar... E... Disseram que não podia entrar com aquele número de pessoas... Eles tiveram que tirar... Valor para pagar para algumas pessoas entrarem... Lá no backstage... Já tinha conversa de... Não, eu não vou gravar o podcast... Como é que eu vim? O podcast também... O... O... Trailer... Porque nós... Nós aí... Enquanto estamos à espera que me chamam para o palco... O Cooper vem... Nos filmas... Fez uns apanhadozinhos que é para depois... Mandar no trailer... Ele disse... Não, eu não vou... Pô... Eu vim com o pessoal... Vocês barraram... Não sei o que... Eu também não quero... Lá... Já tinha uma atmosfera... Boa... Malay... Já tinha confusão mesmo... Do... Do mil gigas... Sabia que tudo o que está acontecendo ali... Era para ele fatigado... Eu já tinha conversado... Assim... Na perspectiva dele... Na perspectiva dele... Eu já tinha conversado com algumas pessoas... Eu liguei no dado homem... E lhe mandei um scream... De uma conversa... Do mil gigas... Com um tropa... Um tropa... Em comum... E a... Como é que é? Vazou informações... Que a... Que a... Que a organização... Quer me fatigar... Para meter o colombiano na final... Pô... De uma denudada do homem... Como é que é a cota? Pô... Tem esse mambo... Eu sou o principal... Ui... Não me avisam... De tipo... Ei... Pô... Tá tudo fofo pra ti... Você só precisa vir bem... Como é que tá preparando... Um mambo fixe pra mim... Não me avisam... Ah não... Isso não existe... Não sei o que... Não... Pelo menos agora... Que estamos... A uma semana... Da batalha... Não falei esse mambo... Esse povo aí... É muito burro... Depois vai com uma cena na cabeça... Já de... Ah... Se isso tá pra acontecer... Nós não vamos deixar... Aonde? Meu... Pra o meu azar... O Fly... Anuncia o evento... Do dia 29... Num podcast... Uns... Uns três ou quatro podcasts... Atrás... Onde ele diz... Olha... Como é que é dia 29... Temos a meia final... Então... Pessoa aparece... Um colombiano... Já tá na final... Nossa... Ei... Cortaram aquela parte... Nós já sabíamos... Já sabíamos... Eu vi... Eu pergunto... Eu vi... Esse podcast é qual? Será que isso aconteceu? Liguei no Daluma... Que é um homem que também trabalha... Lá na equipa do Fly... Ué... Esse mambo é... Inteligência artificial... Alguém meteu a voz aí... Pra ficar tipo... Falou... O Daluma disse... Não... Ele falou mesmo... Esse mambo... Depois nós ainda lhe falamos... E ele... É... Fez a correção... Mas eles cortaram mesmo aquela parte... E postaram aquele mambo... O pessoal todo lá embaixo... Nós já sabíamos disso... Nós não vamos deixar acontecer... Eu já fui pra aquela batalha sabendo... Eu aqui... Não posso cometer nenhum erro... Eu não posso dar motivo... Pro pessoal... É... Entra em ação... Só que o que que acontece... Aquela... Aquela... Atmosfera antes da batalha... Já me fez entrar no palco... Um pouco... Aqui... É... O pessoal viu... É agora... Né... Ninguém mais quer te ouvir... É... Tás a rimar... Ninguém quer saber das tuas barras... Tá vendo... E... Eu não sei se o povo que foi pra me ver... Se intimidão em algum momento... Eu sabia que tava aqui no palco a rimar... E você via uns tipo... A chamar a atenção... Os outros... Você tá rimando... Mas você tá vivo de barulho... Porque tinha uns a falar... Outro... Como é que... Quero ouvir... Não faz... Uns a culpar... E tudo mais... Eu vi... Terminei rápido... Meu segundo round... Quase que não demorou... Porque eu senti... Que tava mesmo... Gato... Não tava fixe pra rimar... O meu gigas vem no terceiro dele... E eu sinto que o meu gigas... Não tava... Não veio já pra cima... Eu vi... Vou reverter essa situação... Antes de rimar... Eu ainda disse... A batalha são três rounds... Pessoal então... Vamo... Pego no meu terceiro round... O pessoal disse... Esquece... Você tá rimando... Não estão... Não estão a sair... Você tá rimando... Não estão a conversar... Não estão a fazer barulho... Tanto que os juros... Quando tiveram a votar... O rei de neutro mesmo... Mesmo dando voto... No meu gigas... Ainda disse... Ah, você está a boicotar... Isso não se faz... Nem sei o que... Eu saí daí... Muito chateado... Com o povo... Mas também... Comigo... Porque se eu não tivesse... Aquela ligeira branca... Eles não teriam espaço... Que é pra entrar... E dar o show deles... Eles deram o show... No momento que eu permiti... É... É... Não, mas assim... Ah... O pessoal que... Acabaste de mencionar... Que teve... O meu gigas... Trouxe... Dez... Dez pessoas... Especificas... Na batalha contra o meu gigas... Tinha pessoa até com corneta... Tinha buzina... Pum, pum, pum... O meu gigas tá rimando... Mandou uma barra... O... A corneta tá a soar... Eu nunca vi o meu gigas numa batalha... Com pessoa até com corneta... É... O meu gigas foi muito desconfiado... Ele fez criar essa cena... Não é que ele fez por mal... É que ele veio a pouco... Se calhar ficasse calado... Quando eu tivesse a rimar... Não precisavam vibrar... Quando eu tivesse a rimar... Mas que não interferissem... É... No meu momento de coisa... De rimar... Mas eles... Respeitaram o trabalho... Respeitaram o trabalho do outro... Em muitos momentos interferiram... Muitos momentos mesmo... É... Foi bugar... É, é... Foi bem complicado... Ele não precisava... Porque o meu gigas é grande... O meu gigas... O meu gigas é um gladiadorzinho... Que precisa dessas cenas aí... Que é pra... Mostrar quem realmente ele é... Ele conseguiria vencer ou não... A batalha sem... Esses elementos... Que pra mim foram boa off... Mas é bem visível... Nos comentários da batalha... Independentemente de tudo... Tem sempre lá um comentário... Olha... O meu gigas até pode ganhar... Mas o primeiro round do colombiano... Não... O primeiro round... É... Olha... O meu primeiro round... E principalmente o terceiro... Eu sabia que o meu gigas ia perder... Mesmo depois do... Do que aconteceu no segundo round... Eu vi... Conforme o meu gigas terminou... O meu gigas vai perder... O meu terceiro round... É... Só que quem... Quem vê o vídeo... Normalmente... As pessoas que assistem em casa... São quase parecidas com as pessoas que assistem lá... Porque... Às vezes... Nós... 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 Nós costumamos... Prestar mais atenção... Ou gostar de barras... Que teve vibração do povo... Se você prestar atenção... No terceiro round... Mesmo sem... O povo vibrar... Eu não parei em nenhum momento... E vai sentir que aí tem material... Que era pro povo... É... Aplaudir toda hora... Eu quando digo no pessoal... Olha... A batalha são três rounds... Então vamos ir na batalha... Eu ainda tinha esperança... Que as pessoas vão ouvir aquele round... E vão... Ficar na dúvida... Só que ninguém... Queria mais ouvir... Excepto um ou outro... Que estavam ali... Ah... Deixa eu ainda ouvir... Mas boa parte... Já não queria ouvir... Porque tinha muita gente lá atrás... A fazer boas de barulho... A sabotar... É... Podemos... Chegar a que conclusão... Com isto aqui? Que o povo... Está a dictar... As batalhas na RPL... O povo está a dictar... As batalhas na RPL... É... De duas formas... Uma é matando... O gladiador que está lá em cima... Por quê? Porque eu até posso falar... Que o meu... Segundo e terceiro round... Tiveram boas lines... Mas acredita que a minha entrega... Já não era a mesma... E a entrega conta muito... Eu não... Eu não fiquei... Duas semanas ou três... A ensaiar na minha casa... Para chegar aí... Rimar e ninguém... E as três ficarem diferentes... Com o que eu estou a mandar... Quando eu... Mando já... Uma... 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 Uma sequência de quatro barras... O pessoal não vibra... Eu vejo... Ah... Mas quando eu mando já... Uma de... Mais quatro... Mais quatro... O pessoal nada... Você começa a duvidar de ti mesmo... Você vê... É... Não tem como... Estou nesse momento... Já há um tempinho... Eu conheço o que faria... As pessoas vibrarem... Ou não... Como é que uma barra do primeiro round... Quando o pessoal ainda estava meio que dividido... Que não é superior a essa que eu estou a mandar... Agora aquela vibrando... E essa aqui... Eles não querem saber... Você começa a se duvidar... E a entrega já não é a mesma... A minha entrega no segundo... Já não era a mesma... Então... Eles... Eles te matam... Ali... E... Eles... Eles ditam ali... Matando o... A delivery do... Do... Do artista... E... Também ditam... Colocando pressão nos júris... O que que acontece? O júri... Ele vai analisar... Se o primeiro júri votar... Contra a corrente... E... Receber... Já deu... Acredito... O segundo não vai seguir a mesma bala... O segundo vai ver... Nada... Esse cara votou... Fulano na plateia... Está gritando batota... E já está na U... Esquece... Vai votar já naquela outra tropa... É... Principalmente se a batalha estava meio que equilibrada... Estava equilibrada... E o pessoal tem um favorito... Os júri vão ver... Falar também que esse... Também não vai ser... Sim... É... Eu não vou ser apedrejado... E eles vão aí... Vou se tirar do show aqui... Ele se tira do show... Volta ali... E depois vai... Eles estão aditando... Eles estão mesmo aditando coisa... E é mesmo... Eles são um bué... Anti-Fly Squad... Você... Eu... Eu nem... Porque é uma cena que eu nem pedi... É uma cena natural... Eu nem... Eu não cheguei e falei... Fly Squad... Pô, você tem que me curtir... É que às vezes... E isso é bom ou não... Não é fruto do trabalho... E a... Acho que é pela diferença... Pela forma com que a pessoa entrega e tudo mais... Crias alguns fãs... E... Tive a Benção... Que agora pareceu que não é Benção... Porque o povo... Já não tá curtido... E quem o Fly... Ele gosta... Eu tive a Benção... Pô... Desde o primeiro dia que eu entrei naquela cena... É... O que eu cuspia... Você vê o CEO lá atrás... Ali cuia... Tá vendo? Sim... O povo também... Eu já vi o comentário... Pô... Fly Squad... Fica tipo... Pô... Também do governo colombiano... E ainda era fixe... Nessa batalha... Eu vi que agora... Não é fixe... O Fly te curtir... Porque vai parecer que ele quer te levar num lugar... Que ele nem te falou... Ei... Vou te levar aí... As pessoas são anti-Fly Squad... Eles gostam do contrário... É o Fly... Hum... Boas, boas, boas... Então... Eu acho que... Iá... Ser um dos favoritos... Se assim podemos dizer... Porque... Estavam dizendo que... Agora tem grupos dos irmãos mais quentes... Tem um grupo do... Aquele do... Como é que é? A V Gang... A V Gang... Depois tem os Time Time... Os Time Time... Não é um grupo... Porque tem quem é da... Dos irmãos mais quentes... Tem um grupo do Time Time... Segundo o povo... Segundo quem criou isso... O... O... O Time Time é os... Os queridinhos... Do Fly... E aí... Eu não sei em que momento entrei ali... Mas... Acho que também já me veem como... Família Time Time... Mas achas que também era visível assim... Tipo... Na cabeça do... Ou nos olhos do CEO... Ou... Em algum momento... Ter esse desejo de ter o colombiano na final? Não sei... Pelo menos não partilharam comigo... É... Mas... Eu se fosse... Ele... Eu também ia querer... É... Porque aquilo é uma... Não... Não é por mim... Sim, sim, sim... Eu estou a olhar como empreendedor... Aquilo é uma empresa... Mano... É... E em termos de faturação... Eu como dono da empresa... Ia querer dois gladiadores que me rendem... Igual o modo que deseja vender afinal... Isso mesmo... Eu... Acho que na cabeça... Eu também acho que na cabeça do Fly... Um colombiano e Kanga G... Venderia mais... Venderia muito mais do que Kanga G e 1000 gigas... Ou que... Kanga G... Ou que... Eu e o KF Nigga... Ou... Eu e o Kanga G venderia muito mais... Acho que o Kanga G e o 1000 gigas vão vender alguma coisa... Mas não vai... Não vai... Não venderia o mesmo que fosse eu e o Kanga G... Já deu pra ver assim uma final mesmo... Todo mundo com a bandeira... Com a bandeira... E outros já gritaram em canalha... Ia ser uma coisa do outro mundo... Então... Não dá pra repetir isso assim tipo... Pode ser que ele queria isso... Não já não sou autonomeia... Vamos organizar aqui nem parte... Mas ele não... Ele... Ele se calhar fez as pessoas... Se ele quis... Se passou isso na cabeça dele... Ou se foi o desejo dele... Em algum momento ele fez parecer... Ou demonstrou que sim... E as pessoas deram conta... Eu particularmente por... Por estar... Porque tava num momento de preparação... Não prestava tanta atenção também... Ia... Mas depois... Quando começaram a cair esses vídeos dele... A falar que eu já tô na final... Ia... Eu demorei pra... Pra coisa... Pra... Pra ver esse vídeo... As pessoas me falavam... Tem um vídeo que já tá rolando... Que eu fui ver... Aconteceu e aconteceu mesmo... Não sei o quê... Mas ele depois fez a correção... Mas só cortaram mesmo essa parte... Pra parecer que ele falou isso... É sempre assim... É sempre assim... Ia... Mas é... Foi dura... Eu acho que foi uma das... Assim... Foi uma das batalhas mais duras... Que fizeste ao longo dessas duas temporadas... Ou nem por isso... Dura no sentido de... Da pressão psicológica... Foi mais dura... Porque o adversário era duro... E porque depois... Veio essa toda cena... Antes da batalha... É... Essa cena antes da batalha... Foi bugar... Se fosse em circunstância diferente... O Mil Gigas cairia... Não... O Mil Gigas cairia... Rápido... Acredita... O Mil Gigas... Eu ainda sinto... Se vocês... Se prestarem atenção... Na batalha dele contra o Mafia... Eu senti que o Mil Gigas... Quase que se esgotou... É... Contra o Mafia... E ele aqui... Veio com alguma coisa... Mas o Mil Gigas não veio... On fire... On fire... Se você assistir a batalha... Até vai te parecer... Que aquela batalha... Essa batalha... A minha com o Mil Gigas... Em algum momento... Já não... Você vê que... É... Não foi uma grande batalha... Você vê que o primeiro round foi... Foi fixe... Mas depois... No mínimo... Iam falar... Quem vê o vídeo... O Mil Gigas... Massacrou... Eu quando tive... Brancas com o Braza... E aí... Quem vê o vídeo... Veio... Pô... O Braza deu fixe no colombiano... Por quê? Porque eu tive branca... Mas o Braza continua aqui... Malo... Não é o que acontece... Nessa batalha... Você vai ver a batalha... Os dois primeiros rounds... Fixe... Eu tive branca... E depois o pessoal... Não queria saber de mim... No terceiro... Mas o segundo... E o terceiro... Do Mil Gigas... Não é algo que também... Vai te fazer... E ver a batalha... Amanhã... Depois da manhã... Tá vendo? Então... O Mil Gigas... Perdeu ano passado... Com o Mafia... Eu sinto que... Quando ele foi pra batalhar... Com o Mafia... Ele se esgotou... Ele viu... Não... Ele esgotou o cérebro... No Mafia... Nosso cérebro... É muito complicado... É... Ele esgotou ali... E depois deram esse... Um mês... Pra escrever... Depois pra mim... Então... Ele comigo... Ele não veio com... 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 O que tinha que vir... Que é pra me vencer... É... É... Ele caia... O Mil Gigas... Cairia... Se não fossem... Essas situações todas... Se não fossem... Essas situações todas... Condicionaram... Muito... O Mil Gigas... Cairia... Cairia... Ah... Em termos de respostas... Eu acho que... No primeiro round... Que falaste dos HD... HDA... Aquela... 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 Resposta dele... Achas que acabou por... Por influenciar muito... Também... Nesse... Alvoroço... Porque... Aquilo fez com que a casa... Mesmo caísse... De verdade... Aquela casa tava a cair com tudo... De verdade... Tu não estiveste lá? Não... Por que? Não... Ah... Tinha uma atividade familiar... Agora... Agora que sou casado... É... 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 Mas... Aquela casa tava a cair... Mas geralmente... Quando não vou pra lá... Assisto no Zoom... Só que dessa vez... Aquela casa tava a cair... Com muita coisa... Do Mil Gigas... É... É... Não é desmerecer... Pra resposta... Aquela line até fixe... É... Mas pô... Tais a falar de HDA... Eu sou informático... No HDA... Coisas que eu vou precisar... Eu não sinto que aí tem já... Um... Uma grande cena... Do HDA... Sério... Não... Tem uma mesclagem fixe... De juntar o HD... Com o A do... Do Aver... E faz ficar... HDA... Mas já... Eu... Meu... Meu... Gigas... Teu nome... Tem... Tem Gigas... Sim... Pra Gigas... Não... Tem comparação... Porque... Eu trouxe um disco duro... No meu HDA Betão... Eu falei uma coisa assim... Eu tenho isso na batalha... Sim... Mas que não valeu nada... E ele falou aquilo... E pareceu que é um grande amarrambo... Por isso é que eu... Não validei tanto aquilo... E vi que o pessoal invadiu a torre... Porque eu tinha... Feito uma mesclagem parecida... E ele fez uma... E a casa caiu... A casa estava bem inclinada... Naquele dia... Bem inclinada... Sim... Então... Estamos a... A dizer que... Esta batalha acabou por servir... De alguma lição... E teve algumas lições que tiraste dessa batalha? Pô... É... Não tem lições... Mas são lições que eu nem consigo resolver... Porque eu não vou conseguir falar no Fly... Para não me gostar... Não vou conseguir falar no Fly... Para não me gostar... Não vou conseguir falar no Fly... Então em nenhum momento... Não vou conseguir encontrar... As pessoas todas... Que estavam a... A aplaudir... Ou a... A boicotar... Onde eles falavam... Ou eles fizeram esse mambo... De forma errada... Então... É... Mas está a assistir... É... Mas agora... Como é que eu resolvo essa situação? Não tem resolução... Eu tinha que ser alguém... Que o Fly... E a Fly... Não me gosta mais... E a... Eu tenho que começar a rimar diferente... E ele ficar... Meio que desagradado... Com as coisas que eu passo... E ele não... Tá me postar volta e meia... Não tem como... Não tem... Assim... Geralmente quando... Se tem uma plataforma... Se tem um projeto... Um negócio... A ideia é sempre de... A ideia é sempre... Olhar para o pessoal... Que dá... Dá todo o gasto... Para a coisa acontecer... E faz todo o sentido... Porque... Porque... Eu também... Se... Tiver a fazer... O que estou a fazer... E nunca receber... O Fly... Nunca receber um... Poster do Fly... Eu tenho... Eu estou a dar sangue aqui... Pô... Pô... Você nem fala nada... Às vezes... Posta o fulano... Eu também estou aqui... Ficas meio que triste... E pode sair... É bom e normal... O patrão... Querer passar a mão na cabeça... De alguém... Que faz a firma crescer... Ou tá... Fazer um trabalho fixe... Só que o pessoal não entende assim... Hum... Hum... É... Então... Estamos esperando... Um... Uma questão... Acho que também não tem como... O Fly não te curtir... Até porque... Recentemente... No Fly... No... No... No podcast com... Com o Monster... O Monster... Falou... Falou sobre ti... E elogiou... Perguntaram-lhe sobre os gladiadores... Que ele curte... E aí... O primeiro nome foi o meu... Na verdade... São vários... Eu tenho... A graça de... Eu tenho a... A benção de cair na graça... Do bué de... Do bué de fame... Tem um bué de famosos... Que... Você se cruza com ele... Che... Eu te curto o bué... Que você vê... Pô... Me curte... E aí... E quando o Monster... Então... O próprio CEO... Quando também recebe informações... De pessoas grandes... Estás a ver? Dá orgulho! É... Mas o pessoal não quer esse mambo... É... Pro público... O pessoal não quer esse mambo... Não... O pessoal tem que ser castigado... O meu castigo é eles ficarem também... Um tempo sem... Não... 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 Com... Eu tinha... Eu tinha a batalha... É... De abertura pra final... Contra a Hydra... Mas eu disse que não quero fazer a batalha... É... Contra a Hydra... Primeiro é que já tô... Com o cérebro... Boa esgotado... E também essa decepção... E tudo mais... Mas também eu quero ainda mesmo ensinar o povo... Ok... E se o próximo ano não me verem... É... É pra eles saberem que... A cena que eles fizeram... Me desagradou muito... Ok... Ah... Então não teremos... Não teremos... Não teremos... Hydra versus... Columbia... Pra abertura da final não... Vamo ver a Hydra contra o Glegadores... Seria a El... Uma legião... De fãs... Nunca vão ser... Reis... É... Com... Tipo... Gel... El... Canga... Paisão... Paisão... Pessoas que tem mesmo desses aqui... Tem muito de fãs... Esses aqui só... Foram feitos... Pra ficarem mesmo na temporada... Mas nunca vão ser reis... Só por isso eu queria que o Canga D vencesse... Nada contra o Mil Gigas... O Mil Gigas... E também o Mil Gigas... Já foi rei uma vez... Tá... Tá... A monopolizar... As coróis... Só num sítio... Não é fixe... Depois quando estarem a contar... Quem já foi rei aí... Só vai ser o Mil Gigas... Salomão... Mente Mágica... O Mil Gigas... Brasa e o Valdemar... Sim... Mestre Bé... Pô... Tem um bué... Tem... Sim... Como assim se o... Salomão tem três... São onze... São onze temporadas... Não, são dez... Salomão tem três... O Coiso tem duas... O Mente Mágica... Sim... Mente Mágica... Sim... Depois tem a divisão de cinco pessoas com uma a uma... Sim... Mestre Bé já foi rei... Sim... Mestre Bé... Dário... Brasa e o Valdemar... Tem razão... Sim... Sim... Mais forte... Esse é o meu desejo que ele vença... É... Boas... 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 E para terminarmos então... Como é que foi então aquela... Aquela cena... Aquela notícia aí... Sobemos já no... Nas redes sociais... Eraldina... Colombiano... Jaiaiaiia... Oh Aueira... Qual a ideia então... Qual a ideia então... Que ideia como... O que que aconteceu... Ou... Na verdade no... No podcast... Né... Acho que no podcast perguntaram... Mairaldina, qual dos gladiadores era o mais curto? Não, ela tinha feito um vídeo a falar de mim, que gosta... Ela falou mal e o pessoal interpretou pior. Ela falou que gosto de colombianos, a forma dele de rimar, a pessoa entendeu que é tipo... Faqueira. Amoroso, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo amoroso e tudo mais. Mas não é... É mesmo... É curtir... É curtir do artista. Do gladiador, do artista. Sim, sim, sim. A tua boa fala que curte o boi do Anselmo... Não pode falar. Não pode, o Boi já falou. Ela tem, ela tem... Mas o curtir também dela, não é o Anselmo e a... Entrar com ela em quatro paredes. Não é mesmo só o trabalho. É a mesma cena dela. Boas, boas. É, mas depois ficou tudo... Ficou tudo esclarecido? Não, ficou, ficou. Já tivemos eventos juntos. Ela estava... Ela... Um pessoal organizou um evento solidário para meninas... Prangariar... Como é que é? Donativos? É, donativos, mas essa cena é... Bens parecíveis, não sei... Penso higiênico, guardanapos, não sei o quê. Coisas para meninas de 10, 12, 13 anos... Porque disseram que tem uma... Umas localidades onde as meninas ficam de menstruação... E não conseguem ir na escola porque não tem essa cena... E aí, então... Fez-se uma cena assim... E aí... Ela estava... Ela era a madrinha daquela cena... Deu-me um toque... Fui lá também... Que é para fazer um bunglezinho... E aí mantivemos contato e estamos numa... Poxa... Para além da RPL, nós só sabemos que o colombiano é... Artista, é músico... O que é que vamos... O que é que o público poderá esperar ao longo desse tempo? Enquanto... Nessa fase que eu te falei, que tomamos na incógnita... Esse intervalo que tem... É... De... Esse outubro... Até... Março que está para vir... Eu estou para... Entrar com tudo nesse mambo... E se esse mambo for dos que... Fica fixe... É... É... Com música... Música... Vocês... Ficam com o vosso povo que fazem barulho... Fazem barulho... E também por não ter oponente na música... Você não está aí... Se opor contra alguém... Dificilmente tem aquele boicote... Sim, sim... É... Colombiano... Para finalizarmos... O que é que achas do nosso 25 minutos de freestyle... É um fai... É um fai... Daqui da Epad TV... É um fai... Eu queria recuar pelo menos 10 anos e... É... E... E... Querer... E começar a seguir esse... Porque nessa altura... Não adianta eu... Ficar perto de pessoas que fazem barulho free... E depois... Ganhar prática... Vai demorar mais uns 5 anos... Sim... Quando eu vir aqui que é para mostrar... Se calhar o programa já não existe... Então... Mesmo com o que é avô... Mesmo com o Bengala... Vai daqui a fazer cena... Vai daqui a fazer cena... Seja bem-vindo... É um fai... É um fai... E aí... No equilíbrio fixe... Assim... Para ti... Quem venceu aquela batalha? Não... Não... O comentário é... Assim... O comentário é individual... Essas batalhas não temos assim... Não tem juros... Não... Eu disse que estava equilibrado... Estava mesmo... Realmente equilibrado... Só que aí teve... 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 O terráqueo teve melhor... Enquadramento... E aí... E aí... E aí... E aí... É uma batalha entre... Que já estão aqui... É... É... O pessoal lá de Bengala... Não se sente representado... Sim... Não... Nós queremos trabalhar... Com a representatividade... A nível... Dos municípios... A nível das províncias... E... Num futuro... Num futuro breve... A nível do país... E... Está a chover... Muito obrigado... A chuva... Está a dizer que... Ou seja... A gente nos despede... Com um clima de chuva... Foi mais um podcast... Para sabermos aí... A trajetória... Do... Colombiano... Na Liga... E... Colombiano... Esperamos voltar... Mais vezes aqui... Na tua casa... Aqui... Não... 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 Não esqueceu... Obrigado.